A televisão é aquela caixa que está na sala, não é? Aquela ecrã que está na sala, tipo um monitor, mas que não está ligado ao computador. Eu acho que mais uma vez há uma resistência por parte de quem faz a gestão do canal televisivo em perceber que a audiência está a mudar e que eu não posso ter só o meu conteúdo a passar quando eu quero. Não, tem que ser quando a audiência quer. Tem que ser onde, como e quando a audiência quer. As rádios passaram facilmente a adaptar o seu conteúdo áudio para podcast e outras coisas, como passaram a criar conteúdo digital em vídeo para canais como o YouTube. Eu acho que as rádios ficaram a ganhar. De todas as transformações digitais, talvez esteja a única que me preocupa, porque o jornalismo sério é uma coisa que é necessário. O jornalismo de hoje em dia é um jornalismo de mídia-se. Eu ponho um meme no Instagram, it's a fact. Neste momento nós estamos a ter cada vez menos factos. Estamos a ter um jornalismo que é um jornalismo de opinião. O sistema educativo não está preparado para absolutamente nada. O sistema de ensino foi todo baseado em que eu decorava. Se eu soubesse o tratado de televisivas, era 1493, não faz a minha ideia de onde é que é o tratado de televisiva. E se fosse em 1494, eu era muito nervoso. Não havia sequer um intervalo. Eu não podia saber que foi num século quinto. Há 20 anos atrás, eu não tinha isto no bolso, que contém toda a informação alguma vez produzida pela raça humana. E eu agora quero saber quando é que foi o tratado de televisivas. Tratado de televisivas. Em 1494, eu falhei por um ano. Portanto, o mundo mudou radicalmente nos últimos 20 anos e a educação ficou exatamente no mesmo ciclo. Eu fui para a faculdade e a fim do ano, um pouco, e vim embora, e eu falei que era absolutamente esse emprego. Porque é que eu levaria a ir, pelo menos caro, pagar 300 ou 400 ou 500 euros por dia, para me darem uma informação, incluindo coisas que eu não quero saber, não tenho interesse, ou não quero aprender naquela ordem. Quando eu posso ir à internet e venho aqui, por exemplo, em termos de vídeo ou fotografia, 14 dólares por mês, e eu sou ensinado provavelmente para alguém que é bastante mais capacidade e que está no mercado de trabalho.